Música Ao alarme partiremos, vacilei nos abraz No perigo estaremos, levando momentos de paz É uma homenagem que o bombeiro presta àquelas autoridades, entidades, instituições Que colaboraram, de alguma forma, com o trabalho dos bombeiros E essa é a medalha do centenário, que comemora os 100 anos do Corpo de Bombeiros de São Paulo É a da mais alta comenda do Corpo de Bombeiros E vai ser prestada para o nosso prefeito de Santos E algumas personalidades que trabalharam, que apoiaram, principalmente no incêndio da outra cargo Música 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 Música